Olha só essa manchete. Na tarde dessa segunda-feira, o Brasil alcançou uma marca histórica de demanda de energia elétrica, atingindo 100.480 megawatts. A média de consumo de energia no país, ao longo de um mês, é de aproximadamente 73 mil megawatts. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, o recorde foi um motivo pelo calor intenso. Então foi o calor intenso que motivou esse recorde, principalmente aqui na região sudeste do Brasil. Ontem a capital paulista registrou 37,4 graus. Record do ano e a maior temperatura já registrada em um mês de novembro na cidade desde que começaram as medições oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, em 1943. O recorde anterior desse ano de 2023, já acontecido no último domingo, quando tivemos 31,1 graus em São Paulo, e só a título de curiosidade, a maior temperatura da história da cidade aconteceu no dia 17 de outubro de 2014, quando os termômetros registraram 37,8 graus. Vamos falar então com o Arthur Miller? Todo mundo fica responsabilizando ele pelo calorão, mas a culpa não é dele não, porque boa parte do Centro-Oeste, também, com informações da NASA por satélite, chegou a registrar 70 graus de temperatura do solo, não é, Arthur? Então, quando é que vai começar a diminuir esse calorão? Você está falando que é o fim de semana, ainda podemos quebrar novos recordes, porque é só no fim de semana que vai melhorar, porque uma coisa é a seguinte, né, a gente já teve apagão por causa de chuva forte, né, ficaram algumas áreas da região metropolitana de São Paulo, cinco dias sem energia elétrica. E por causa dessa alta demanda também de energia por conta do calorão, também tivemos apagões. Então, vai ficar difícil, assim, sobreviver a essa primavera, né, porque é apagão ou pelo vendaval ou pelo calorão, como é que fica? Quando é que a gente tem essas temperaturas aí entrando em declínio, finalmente, para poder dar uma respirada? Bem-vindo! Obrigado, Priscila, uma boa tarde, uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado em Companhia. Pois é, o panorama aí vai mudar em algumas regiões aí do Brasil, porém, a tendência de mudança somente aí no Sudeste a partir do final de semana, como vamos ver mais à frente. Até a título aí para o nosso telespectador ter conhecimento, veja como, ó, aqui eu trouxe a questão do calor de novembro. Na barra mais escura, significam as máximas que estão sendo registradas aí no mês de novembro, e em vermelho, logo abaixo, é a temperatura média esperada para o período. Veja, aí em Cuiabá e Mato Grosso batendo 43 graus, sendo que para o período é 34. Em Belo Horizonte e Minas Gerais, em máximas, aí batendo 38, sendo que a média é 27,7. São Paulo com 37,4, sendo que a média é 26,9. E até aí no Paraná, em Curitiba, aí chegando aí a 32, sendo que a média é 25. Então, o calor do Paraná para cima está difícil, o calorão continua. E aí até olhando aí para a questão de Belo Horizonte, veja, máxima aí que pode bater o recorde aí na questão de 38 aí de máxima hoje, e a tendência aí de continuar. Temperatura baixa, mas veja só, é 36 na quarta, 36 na quinta, 37 na sexta, porque o panorama e as chuvas retornarem para todo o Brasil central é somente na próxima semana. Quando olhamos aí para a questão aí das temperaturas máximas, perceba, centro-oeste, Mato-Piba, região norte, máximas aí batendo na casa dos 40 graus nos próximos cinco dias. Diferença agora, começando já um amarelo aqui na região centro-leste de São Paulo e sul de Minas Gerais, porque vamos ter o avanço de uma frente fria que já vai começar a trazer temporais a partir de sexta-feira para a região, aliviando as temperaturas aqui para o sul de Minas e leste de São Paulo. Demais regiões do Brasil, vai continuar o calor aí ao menos e quase até domingo, início da próxima semana. Olhando aí para até a questão do tempo, porque essa frente fria que vai avançar pela região vai vir aqui, que agora temos aí a atuação de um cavado aí na região sul, leva risco de rajadas de vento acima de 60 km por hora e queda de granizo, como também chuva volumosa, e vai atuar ainda durante essa terça e quarta-feira, porque vai dar origem a um ciclone afastado aí do litoral, vai dar origem a uma frente fria que vai provocar essa mudança aí para o leste de São Paulo e sul de Minas Gerais. Até lá vai seguir essas altas temperaturas praticamente em todo o Brasil, com chuvas pouco volumosas no dia de hoje aí no sul do Tocantins e faixa oeste aí da região norte. Olhando aí para o acumulado de chuva nos próximos cinco dias, nada de chuva muito volumosa ainda no Pará, partes aí do agro, um volume em torno ainda de 15, 20 milímetros, porque a chuva volumosa mesmo fica ainda, centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, na qual esse volume pode chegar até a 200 milímetros até passar, sendo que nas últimas 48 horas aí já foi registrado aí cerca de 100 milímetros. É muita chuva, o solo vai reter essa umidade, então novamente aí o risco para lagamentos e deslizamentos e até novamente aí enchentes. Então uma situação complicada e a grande mudança é que, quando olhamos aí para a próxima semana ali entre 21 e 26, chuvas aí chegando aí por todo o Brasil Central, aliviando essa onda de calor em todas as áreas, ajudando também a elevar a umidade relativa, reduzindo o risco para focos de incêndio, até com um volume bom aí. Chuvas em torno aí de 90 milímetros aí no norte de Minas Gerais, norte de Goiás, um volume em torno aí de 50, 60 em boa parte do interior do Mato Pib, e olha que importante, centro-sul do Pará, leste do Amazonas e norte do Mato Grosso, com um bom volume de chuva. Infelizmente a chuva ainda é pouco volumosa, na faixa leste da região nordeste e centro-norte do Piauí, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro Interior de São Paulo. Porém, forte mudança, porque praticamente até essa chuva vai vir mais bem distribuída e mais volumosa, diferentemente de duas semanas atrás, quando essa chuva até chegou aqui no Mato Pib. Então a tendência aí de melhor aí para o Brasil Central, aliviando esse calorão aí que ninguém mais aguenta, Priscila. É, então tem que esperar o dia 21 como se fosse Natal, né, Arthur? Porque a gente vê a umidade espalhar mais e só um detalhe, nessa tarde a gente pode ter quebra de recordes ainda em outras capitais do Brasil, né? Rio de Janeiro, Teresina, Belo Horizonte, Brasília. São Paulo teve ontem, mas a gente pode ter outras quebras de recordes com o calorão. E rapidamente, vamos falar dos grãos, Arthur, porque de acordo com a Conab, ambas as culturas, né, soja e milho, a gente tem aí com plantio atrasado em relação ao mesmo período do ano passado, ou por causa do excesso de chuva, ou por causa desse excesso de calor. Como é que estão os números? Pois é, então temos aqui o panorama aqui da Conab e só São Paulo e Santa Catarina com plantio adiantado em relação ao mesmo período do ano passado, porém essa margem é curta. Só que eu quero chamar a atenção que até os trabalhos já começaram no Piauí e também avançaram na Bahia, porque choveu, choveu pouco, o produtor está focando principalmente os trabalhos em áreas irrigadas e aí chama a atenção que praticamente no mesmo período do ano passado, o Mato Grosso já estava com praticamente 98% da safra semeada e agora se encontra ainda com 88%. O panorama geral de todas as áreas é que estão atrasadas, tirando aí São Paulo e Santa Catarina, porque não tem jeito. Temperatura do sol lá em cima e não chove, o produtor tem desacelerado os trabalhos em campo. Panorama até parecido com a questão do milho e aí eu vou chamar a atenção aqui que até em Goiás já começou os trabalhos em campo, está com 1%, no mesmo período do ano passado já estava com 45%, muito atrasado, porque não tem jeito. Não tem chovido aqui no centro-sul de Goiás, parte do Triângulo Mineiro e interior de São Paulo, porque isso é o que vem desacelerando aí os trabalhos em campo, porque a chuva em Minas Gerais está ficando mais aqui na região sul e mal e está chegando na região norte, apesar das chuvas estarem voltando. Então o panorama do milho no Brasil Central aí melhora na próxima semana, como vimos, e infelizmente aí o Paraná já está quase finalizando os trabalhos em campo, só que essa chuva aí dos próximos dias com esses temporais vai continuar atrasando os trabalhos em campo. Tá certo, Arthur, obrigado aí pelas informações e até amanhã. Obrigado, Priscila, uma boa tarde, uma boa tarde para você que nos acompanha.